Então vai lá do 02 para o mais 0,42, vai lá para o 0,60 e poucos, está aqui, o 60 e poucos, é aqui. Já está sendo o segundo agora. Aí depois eu botei um L maior, 0,62, aí do 02 para o 0,82. Estaria por aqui, mas não tem mais nada. Acabou a interferência no local. Vocês estão entendendo? Aqui não tem mais nada, acabou a interferência no local. Isso aqui é uma autocorrelação do laser pulsado. O pulso vale mais ou menos, de 0,1 até 0,3, mais ou menos aquela largura ali. Quando começa a passar daquela largura ali, para mais, você começa a ter como se fosse o pulso. Você está entendendo? Se a cavidade for muito fina também, não interessa se o laser é pulsado ou não, mas se a cavidade for mais fina do que ele, acontecem as interferências no locais. Não, acabou, isso é o resultado fundamental, está aí e tal, a explicação está lá. Agora, a explicação está aqui, olha, esse negócio aqui matou essas interferências aqui. Aos poucos, enquanto essa cavidade foi alargando, porque na verdade não é o cristal, não é o cara que tem que estar menor do tamanho do cristal. Isso está, você sabe que hora que foi gerado, mas a cavidade tem que ser menor do que esse tempo, porque se a cavidade for maior do que esse tempo, passa a não importar que hora que foi gerado. Então, o que nós estávamos fazendo ali foi alargando essa cavidade, até aqueles segundos, esses segundos aqui, interferências, não ocorreram mais. Então, eu apaguei com o laser pulsado e uma cavidade larga. Com o laser contínuo, isso não aconteceria. Se ele tem que alarguecer a cavidade um metro, e aquela gravidade são microns. E o pulso são microns também. Então, na verdade, é o tamanho do pulso que não pode ser menor do que o tamanho da cavidade. Então, aqui nos dados experimentais tem isso aí. O tamanho do pulso é mais ou menos 0,15 e ali está 0,22, quer dizer, a cavidade está maior. Então, acontecem as interferências, primeiro, segundo, terceiro, não locais aqui, as não locais aqui, aquelas duas, acontecem. Agora, quando você pôr 0,42, aí a cavidade já está bem mais larga do que o pulso, aí começa a desaparecer, começa a ficar enfraquecida essa interferência, essa segunda aqui, o caraventão nela. E quando você larguece muito mesmo, ela desaparece completamente. Então, ela está apagada. as não locais todas foram apagadas, aí fica só as locais. E esse aqui é o auto-correlação do pulso para a gente bater, dizer que está mais ou menos menor do que aquilo ali, então, que a linha ali aconteça. Sim. Vamos aplaudir, então, para o professor. Obrigado. E aí E aí E aí Obrigado.